Fala Ligurizada 2HQ, estou aqui com mais um primeiro contato onde jogo pela primeira vez por 60 minutos um game aleatório da minha biblioteca e hoje decidi trazer Bitrader, acho que é assim que se pronuncia, é um game que foi lançado em março de 2014 então ele já tem quase 10 anos, foi desenvolvido pelo estúdio Black Powder Games e atualmente está com média no Metal Critic de 62, infelizmente eu não achei a página do game na Steam, se eu não me engano ele já esteve na Steam, eu lembro quando ele foi lançado ele me chamou bastante atenção até pela sua estética, enfim porém eu nunca cheguei a comprar e recentemente ele foi dado gratuitamente no Geoji ou na GOG, então estou jogando aqui pelo aplicativo da GOG e ele é descrito aí como um game de aventura, ação e horror, então é um game visualmente interessante, eu não sei se ele tem tradução para português, acredito não, vamos dar uma olhada aqui juntos, vídeo, controle, não tem aqui a linguagem, interessante cara, ele não está mostrando opções de mudança de linguagem né, vamos ver no áudio aqui né, não tem opção, pelo menos eu não estou achando aqui né, bom então vamos jogar, conferir o game aí em inglês mesmo, confesso que eu não sei como o game funciona, eu lembro vagamente de ter visto quando ele foi lançado, ou ter tomado com a conhecimento dele quando ele foi lançado e ele me chamou atenção na época devido ao seu visual mas eu não sei como é que é a narrativa não sei qual é a história enfim não sei exatamente como o game funciona mas vamos conferir aqui juntos o game está em inglesa não sei qual o tipo de narrativa que ele vai apresentar provavelmente o nome dos desenvolvedores lembrando que alguém independente né então enfim não vai ter uma grande equipe eu tenho quase certeza que ele tinha uma ele estava disponível na steam porque provavelmente eu tomei conhecimento do jogo pela steam mas por algum motivo ele já não está mais disponível na loja da valve temos aí esse visual preto e branco aqui um navio e uma perspectiva aqui de primeira pessoa opa mili um ataque rápido de mili ok e aqui temos o primeiro primeiro o principal aspecto do jogo ele é todo em preto e branco e ele tem um contraste em vermelho em alguns itens peguei vinte e três moedas vinte e três coins vamos continuar aqui explorando temos ali uma pequena estrutura opa mais um aqui enquanto só achei moedas tá já tô correndo já e aí e aí não faço a mínima ideia se o game é longo ou curto mas enfim vamos explorando por enquanto nenhuma narrativa simplesmente acordei olha ali e aí 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 a minha e aí e aí por que veio até aqui Mas você deve retornar Porque... Trapped armadilhas nesse local Ok Note Os notas People Tá, então aqui é o personagem que a gente viu ali Investigação Então ele dá um pequeno contexto aqui, pequenas frases e tal Ok Vamos prosseguir aí Era bem diferente jogar um game em preto e branco, né? Confesso que eu não lembro Se eu já joguei algum game assim Ah! Temos aí o Limbo, né? Mas enfim Uma estética um pouco bem... um pouco não, né? Bem diferente Gente Por enquanto eu só estou coletando moedas Olha aí Olha aí Correto Traduzir com senhora ou madame? Madame eu acho que é, né? Eu não vou me arriscar aqui A traduzir tudo Lembrando que eu domino muito pouco o inglês Mas enfim, pegamos um arco aí Logbow E flechas Ok Eu tenho uma... eu consigo comprar mais coisas Ah, sim! Gastar o meu dinheiro aqui, né? Eu tenho 97 moedas Tá, eu já peguei o... já peguei o arco, né? Então isso aqui seria pra comprar Caro? Muito caro Muito caro Cannot car item Eu não posso comprar isso? Ok Ah, peguei a flecha ali que eu atirei Ótimo! Recupero as... as flechas Excelente E ali Temos o primeiro inimigo, será? Calma, calma Será que eu recupero as três? Recuperei as três Isso é ótimo Porém Não tem mais nenhum loot além disso Além disso Eu lembro que eu vi umas imagens do jogo Que... Ele permite o combate também, né? Cor pra cor Então provavelmente eu vou pegar mais alguma arma, né? Além do arco Opa! Abriu o mapa... Tá carregando isso? Basicamente Opa! 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 Não, 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 não. Saí da área e voltei Se eu já tava vendo a posição do mapa ali Foi! E aí O último foi bem demorado Eu vou ver aqui Tá, agora é só seguir em frente A princípio tem um ponto de interesse aqui Uh, Tomahawk Peguei um machadinho Cadê a textura? Cadê a textura? Não carregou C Tá É, já tirou o ponto de interesse aqui Então ele mostra no mapa os baús e os pontos de interesse Agora eu fiquei curioso como eu uso o Amahawk Obrigado Eita Não, 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 não Perdi uma flecha Troca Do superior direito Mas agora eu tô em dúvida como usá-lo Tchau Tchau Tô tentando chegar nessa região aqui Nossa, pelo visto não tem um caminho Livre Talvez por aqui Mais um inimigo Alertou o outro também Ok Cara, a ambientação era bem interessante Enfim, causa um pouco de estranheza O que eu uso o game sem preto e branco Mas devido aos contrastes ali dos inimigos Withüre Zees Nathanielle Fox 무�io de baies Apache Morto pelo seu vaires Mais um item ali Vamos lá. No princípio tinha mais um ponto de interesse aqui, mas... Eu acho que ele só está mostrando os locais que eu já interagi. Mas enfim, vou para cá agora. Fiquei curioso para ver o que seria esses retângulos aqui. Mas enfim, vou continuar explorando aqui. O inimigo? Não morreu! Perdi duas flechas perdi mais um e agora estou bem no é o totem mesmo mas enfim não tem nenhuma interação com o totem, certo, vou seguir então, esse aqui eu não tinha explorado. Tem bastante objetos. É, não está claro para mim o objetivo aqui, mas eu acho que eu vou para a vila ali para tentar descobrir. Um bolzinho. Ok. Não tem nenhuma entrada. Ok. Ok. Ah, eu posso fazer past travel nesses pontos aqui de interesse. Ok. Temos a loja. Olha aí. Temos a primeira arma aqui. Será que é para me curar isso aqui? Provavelmente não. Tá aqui ao explorar da máscara. Vamos lá! Tá aqui. O que é isso aqui? não quero deixar nada para trás coloquei o sino, e agora, será que eu tenho que levar o sino para algum lugar? Ok Certo, vamos prosseguir aqui, o problema é para onde agora? Bom, vou seguir a estrada aqui, ver aqui o encontro, deixa eu dar uma olhadinha nos... Tá, peraí, eu marquei ali os... Vamos ver se é isso mesmo, acho que não... Mas enfim, vou seguir aqui pela estrada, para ver o que a gente encontra, tem mais um inimigo lá na frente... Eita! Duelo de arco... Metade da minha vida... Eita! 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 Heifa de fogo! Eita! Será que consigo pegar a arma dele? Uma olhadinha no inventário Olha aí Temos uma carabina aqui E agora? Sendo bem sincero, não tá claro pra mim o objetivo, né? Tô simplesmente explorando o jogo aqui Explorando o mapa Tô vendo o que acontece Opa Na frente parece ter bastantes inimigos E aí, será que vale ir lá? Peguei bombas Ih, já vieram Cara, tem um grandão lá Cara, muito demorado pra... Não, 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 vou morrer, vou morrer Ah, cara, muito demorado pra carregar O arca é bem mais rápido E agora? E agora? Eu vou voltar da onde? Ixi, tá aqui Vou ter que explorar tudo de novo aqui Esse sim Bom, se bem que eu já tô com a arma aqui, né? De novo Dá uma olhadinha aqui Eita Eita Lembrando que ele salvou aqui Só alguns objetos que ele mantém a interação E eu acho que eu tinha pegou aqui E eu acho que eu não tinha pego essas cartas aqui Mas não gostei da arma Ela é muito demorada pra se utilizar Bom, eu fui naquela direção Acabei morrendo Acho que, na verdade, foi por aqui Tá Eu vou pro outro lado Vou aqui pra direita Tentar explorar Eita Cadê? Onde? Lá Ui Onde? 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 Não, tem dois aqui Ah Ah, caramba Vamos Recarrega Eita Tá Comprei mais munição Ah Aqui é o sino Bem na minha cara Deixa eu ver se os Itens que eu peguei naquela hora São aqui de novo Não Então É bom que ele salva o progresso, né? Mesmo que eu morra O que eu encontrei Ele já salva Agora Fica a dúvida Se eu tocar o sino Aqui O que que acontece Ai Que Cagaço Caramba Eu fiquei com muito medo De verdade Olha ali Estou achando Uns itens bizarros Aqui Tá Vem E aí Uma língua E agora Deixa eu dar mais uma explorada Ali Eu vi um espírito Ali Acho que é um espírito Vamos interagir com ele Ali Agora Where is Marta? Cara Cara Marta Não, não Quem pegar a referência Ai Deixa nos comentários How is Marta? My wife Minha esposa Quem é você Eu sou o capitão William Eastergirl Ah Que caramba Simplesmente apareceu Outra pessoa A dama de vermelho E aí Não O que é que eu escolhi? Ok. O que é o X? Não preciso comprar nada, se eu tocar o sino aqui de novo o que acontece? Eita! Caramba! Será que tem outra criatura para interagir? O que é isso? Agora fica a dúvida. O que eu devo fazer em seguida? Se eu devo explorar no... É como se tivesse dois mundos. Tocasse o sino e eu fosse para uma espécie de mundo paralelo para falar com os fantasmas. Tá. Eu basicamente vim por aqui. Bom, vamos continuar explorando aqui. Tá vindo aqui. O que demora para renderizar algumas texturas. Caramba! Que susto! Tipo... Essa arma é só por um tiro só, né? Será que vai sair mais algum inimigo dali? Parece que tinha um inimigo aqui. Que susto! Tchau, tchau. Tchau. Parece que a arma não fez nenhum dano nele. Ah, os explosivos. Eu vou ir lá naquele local do mapa de novo, onde eu morri. Vou tentar usar os explosivos. Olha só. Gostei disso. Vou dar uma olhadinha no mapa onde eu estou. Vou até voltar e... Lá tem outro inimigo. Lá tem outro inimigo. É. Vou ir lá. Lá tem outro inimigo. 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 droga 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 é um probleminha que eu considero um problema que me chamou a atenção é o load, meio que demorado, mas enfim, ok, e agora o que eu faço, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar o sino, vou explorar um pouco o mapa com um sino, eu ia se mudar algo é, não parece mudar algo no cenário olha ali, ah, tem, temos sim, deve ser outro fantasma ali olha aí, shadow ok procurar mais aqui eu só tô correndo aqui ooooh 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 ele fica dando eu basicamente estou fazendo um comando para ouvir as vozes mas tipo não fica é claro se eu tenho que seguir para algum outro lado para encontrar algo, mas nem sei droga ele dá uma indicação sonora de quando tem algum objeto por perto, enquanto tem uma flauta é pelo visto quando eu estou nesse mundo além de enxergar os fantasmas eu tenho que enfrentar as caveirinhas mas os esqueletos para ver se mudar alguma coisa do mapa, pelo visto não aqui é onde eu morri da última vez vamos explorar aqui é foi bem aqui nessa pedra provavelmente vai ter mais uma caveirinha não sem nenhuma resistência peguei todos os itens vamos lá ali e agora seguir em frente ali e mais um ponto de interesse aqui aqui será que consigo explorar para cá ou para cá eu acredito que os objetivos ah não isso aqui é os totens né enfim tá explorar mais um pouco aqui aqui e agora? aqui do lado bom vou testar então vou vir para cá para ver se eu acho algo interessante a gente meio que quase que andou por todo o mapa né a gente veio aqui na vila a gente desceu para cá explorou um pouco aqui morreu uma vez aqui por uma quantidade considerável de inimigos veio aqui a gente iniciou aqui veio para cá a gente subiu para cá então quase que explorei todo o mapa né apesar de parecer amplo ele é relativamente pequeno porque em uma hora quase que explorei todo ele então vou vir aqui para a esquerda para ver se tem mais algo interessante se o mapa continua né World Map opa humm olha só tem bem mais mapas então para explorar ué estamos aqui começamos aqui né o jogo é é a gente acordou aqui na praia explorou depois veio para o Fort Henry Fort Henry e provavelmente queremos mais outros mapas para explorar né bem provável que o mapa aqui é interessante então pelo visto o jogo ele é relativamente grande é é e aqui eu cheguei na borda do mapa humm fechadinho não consigo avançar mais pelo menos não por aqui é então pelo visto o ideal é explorar todos os pontos de interesse ensino e tentar achar o objetivo de fato que eu confesso que não ficou bem claro para mim eu vou tentar chegar aqui nesse local para ver se acho mais alguma coisa interessante é humm um fico e até aqui um um e e e depois de para cá um O que é isso? Ah, realmente recuperei a minha vida ali. Ah, um ponto de fast travel. Acho que eu vou vir pra cá agora. Tem que virar pra cá. Por enquanto não encontrei mais nenhum inimigo. Ah, estou descendo do lado. Ixi, cheguei na borda do mapa. De novo. Isso é péssimo. É, eu acho que vou ter que voltar pra cá. Bom, vou usar o fast travel então. Aqui, vou voltar pra cá. Vou tentar pegar pelo menos mais um ponto no mapa. A gente encerrar aqui o primeiro contato. Opa! Cadê ele? Explodi ele. Ah, a minha esquerda aqui tem mais um ponto. Opa! Aqui. Mais um baú? Vamos. Vamos. Onde? Cadê ele? Vamos. Vamos ver. Caramba! Ali! Acabando a minha munição. Tá manejando o mapa de novo. Tem dois pontos de interesse aqui. Achei um. Próximo. Ali! Olha! Ah! Meu Deus! Oi! Oi! Vai! Vai! Termina de carregar, caramba! Acabou a munição. Olha! Tirei a corrupção do local. Que isso! Hum! Interessante! Bom! Estava na dúvida justamente para que serviam os tótens. Mas, quando eu venho para esse mundo paralelo, eu consigo interagir com os tótens e pelo visto vai ter uma pequena batalha, uma pequena ordem. Na verdade veio os três esqueletos. Eu consegui vencer de forma fácil até. E com isso eu meio que tiro a corrupção do local. Bom! Enfim! Uma mecânica interessante. Acho que eu vou voltar para a vila. Para ver o que acontece. Deixa eu ver aqui. Fazer mais um diálogo. Bom! Tocar o sino. Tá ali a dama de vermelho. Bom, pessoal. Eu vou encerrando aqui. Já deu uma hora. Deu um pouquinho mais de uma hora. Mas já vou encerrando o game play. Eu achei o jogo relativamente interessante. É... Bay Trader? Bay Trader? Acho que é assim que se pronuncia. Mas é um game bem interessante visualmente falando. Eu gostei bastante dele. Gostei... Senti falta de uma trilha sonora um pouco mais presente. Mas eu gostei bastante do... Né? Do design de som do jogo. Né? Dos sons... Do ambiente. Né? Que ele indicam... Né? Onde estão os inimigos. Gostei bastante disso. Eu acho que o principal atrativo dele é o visual. Né? Ele tem uma narrativa ali. Mas enfim. Como o game tá em inglês. Eu não peguei todas as nuances ali na narrativa. Até me perdi um pouco na questão do objetivo. É um jogo que sinceramente me chama a atenção. E eu gostaria de continuar jogando e finalizar. Mas ele não chega a entrar na minha lista de prioridades. Né? Tipo... Eu jogaria ele até o fim. Se eu tivesse aí... Bastante tempo disponível. Com certeza eu iria até o fim. Mas... Não chega a entrar na minha lista de prioridades. E como o tempo é algo escasso aqui pra mim. Com certeza eu não vou... Infelizmente eu não vou ter... Tempo pra finalizá-lo. Mas... É um jogo interessante. Gostei da proposta. Não sei se ele é um jogo longo. Ou curto. Mas... Fica aí o registro do meu primeiro contato. Então é isso aí gurizada. Espero que tenham gostado. Comentem. Avaliem. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.